E aqui nos estúdios da TV O Dia, a gente conversa agora com o Juliano Miranda. Ele é o criador da página Piauí Negócios, o maior grupo de negócios do Facebook. Olá Juliano, tudo bem? Me fala uma coisa, como é que funciona esse grupo? Bem, o Piauí Negócios foi um grupo que foi idealizado há mais ou menos um ano e cinco meses atrás, que ele tinha o intuito exatamente de criar um ambiente onde pessoas pudessem negociar seus produtos e serviços dentro da rede social. A gente criou o grupo há um ano e cinco meses, mais ou menos, e hoje a gente tem um número de quase 40 mil pessoas já. Então assim, o grupo criou um histórico já de questões de comércio social mesmo, das pessoas estarem lá dentro comercializando seus produtos novos, usados, enfim. A gente vê de tudo um pouco lá. Tem algum tipo de produto que não pode ser vendido? A gente tem as regras de postagem, que a gente tem produtos que a gente, todas essas regras foram criadas em conjunto com os usuários, né? Foram a gente, nós juntos que construímos essas regras, como é que o grupo deveria ser, quais eram as regras de ingresso no grupo, quais eram os intuitos do grupo. E a gente chegou a falar assim, tem alguns produtos que a gente não quer, por exemplo, tem armas que a gente vê lá, que são do calibre menor do que o permitido, que realmente tem a venda permitida, mas a gente não acha um lugar apropriado para as pessoas estarem trocando armas, enfim. Isso entre outros postagens que a gente não acha que sejam do intuito de negócios. Então vamos para as pessoas leigas. Eu tenho esse celular e eu quero vender esse celular. E como é que eu faço para colocar esse celular venda no Piauí Negócios? A regra básica de publicação no grupo é, você tem que ter uma foto do produto, você tem que ter uma descrição do produto e você tem que dar um valor a esse produto. E isso são as informações básicas que você precisa para estar anunciando dentro do grupo, depois de já fazer parte do grupo, lógico. Como é que é uma pessoa, qual é o requisito que a pessoa tem que ter para entrar no grupo? Como o nosso grupo é baseado em comércio social, a gente busca pelos perfis solicitantes todas as relações de engajamento que ele tem com as pessoas que participam atualmente do grupo. Hoje a gente precisa que a pessoa tenha no mínimo cinco amigos adicionados do grupo e que algum desses amigos o convide a participar do grupo. Isso gera para a gente uma segurança muito maior na questão da segurança, de quem que as pessoas estão se relacionando. E essa é uma preocupação que sempre foi da gente desde o início. Gerir o grupo de forma responsável, em que eles estejam lá dentro supervisionados por um administrador que tem uma visão de como deve ser o modelo de negócio baseado em comércio social. E isso foi o que gerou uma confiabilidade muito grande nas pessoas e o negócio virou realidade. Então vocês filtram as pessoas, tem que ter uma aprovação. O texto também da mercadoria a ser vendida passa também pelo filtro de vocês? É, todo o anúncio é passado pela vistoria dos administradores do grupo, certo? São os pré-requisitos, como eu te falei, são esses de tem que ter foto do produto porque a gente acha como é que a pessoa quer vender um produto se não pode mostrar. Assim como a gente exige que tenha o valor, porque como é que eu quero vender um produto se eu não tenho um preço mensurável para ele? Então assim, o comércio social é feito de forma totalmente transparente. Essa é a realidade da nova empresa, essa é a visão do novo consumidor. Ele quer transparência nas negociações que ele faz. E é isso que a gente exercita todo dia lá. Essa prática de comercializar os produtos de forma responsável, transparente e séria. E como é que se dá a receita de vocês, do grupo? A receita do grupo, ele foi idealizado não com o intuito de gerar renda. Ele foi idealizado como uma ferramenta preliminar a uma outra ferramenta que seria de um âmbito muito maior, que será o Poti Shopping. A gente já tem empresas que realmente visualizam essa mídia de ponta que a gente está fazendo, que é o comércio social e que elas já estão engajadas no grupo. Porém, não da forma como a gente gostaria, que é exatamente cooperativamente com as pessoas. E é isso que também o Poti Shopping vai poder proporcionar para a gente, que será uma ferramenta totalmente interativa, toda baseada em comércio social, onde as pessoas serão transparentes, elas vão se engajar com as marcas que elas se identificam. E esse é o novo modelo de negócio. Então, o Poti Shopping, ele veio depois do Piauí Negócios? Foi uma consequência? Não. Ele foi idealizado já como modelo, cada um com o seu papel dentro do modelo. O Piauí Negócios é uma ferramenta exatamente para a gente começar a disseminar essa questão do comércio social, essa transparência que as empresas têm que ter perante o consumidor. Aquela coisa de empresa que tenta enganar o cliente não existe mais. O cliente está lá e ele tem a rede social onde ele tem boca para milhões de pessoas. Ele pode acabar com a empresa ou ele pode levar ela ao topo. Quais são os, eu acredito que tem algum problema nessa história toda, quais são os problemas mais recorrentes? Assim, a gente trabalha no grupo de forma que a gente se relaciona com praticamente todos aqueles usuários. Por incrível que pareça, eu conheço a maioria deles, se não pessoalmente, mas por foto, às vezes a gente se encontra na rua e existe essa interação. E aí, tudo bem, eu sou o fulano e realmente eu consigo me recordar de algumas pessoas pela proximidade que a gente causa nessa convivência diária. Assim, problemas eu confesso que nunca tive nenhum, só tive boas notícias. Assim, a gente tem hoje pessoas que relatam para a gente que estavam desempregadas e o Piauí Negócio proporcionou uma renda para a família dele e que hoje ele praticamente tem uma renda através do grupo. E foi essa a intenção da gente, proporcionar uma ferramenta onde eles pudessem se utilizar dela para a geração de negócios. Dos produtos que são vendidos no Piauí Negócio, qual foi o mais inusitado? Eu achei incrível quando apareceu uma pessoa que realmente eu achei que era um fake, um teste fake, que estava anunciando aviões. Eu achei meio estranho, fui investigar, porque realmente a gente consegue pela rede social, é isso que é o poder dela. Você tem uma teia de conexões e que você pode ir buscar de onde aquela pessoa está vindo, de quem ela conhece, como ela conheceu, enfim. E foi isso que a gente foi atrás, a gente entrou em contato com o cara e realmente ele era um vendedor de aviões, que eu disse, por que você escolheu o grupo? Ele disse, porque eu achei incrível a forma como se vendem e se compram coisas ali, de forma tão prática. E pela confiabilidade que o grupo passou, pela forma como a gente gerencia isso desde o início. E ele anuncia aviões de um milhão de reais, de quatro milhões e meio, então acredito que realmente... Essas vendas virtuais é uma tendência? Vocês acreditam que tende a crescer ou tem algum empecilho, o fato de você não ver o produto, pegar no produto? A tecnologia vai aproximar cada vez mais as pessoas e esse é o intuito da gente também, de trazer o que tiver de mais tecnologia, mais de ponta, que aproxime mais a pessoa das mercadorias e das empresas, certo? Você pode ter hoje... Você pode comprar uma roupa hoje, onde você coloca a roupa em você e troca a cor, entendeu? E você vê outros modelos, você está se vendo na roupa. Então, quer dizer, já aproximou muito mais. Era diferente você comprar uma blusa em que você não teria a possibilidade de se ver naquela roupa, né? Entre outras estratégias que hoje em dia existem de venda pela internet e cada vez mais vai aproximar as pessoas. E eu acho que é o futuro de todos os negócios. Certo. Então, eu queria que tu fizesse um convite para as pessoas que estão assistindo aqui a gente para, se elas tiverem alguma coisa para vender, para trocar, como é que elas devem fazer? Pronto. O pior negócio está à disposição de vocês. Lá vocês podem solicitar, que a gente vai estar olhando todos os perfis solicitantes e fica aberto para vocês anunciarem seus produtos pessoais, se tiver celular, quiser trocar o celular, quiser trocar de carro, quiser comprar um novo, quiser opinião das pessoas, que é o mais importante no comércio social, é exatamente essa interação das pessoas. Às vezes eles vão lá, perguntam, será que o celular tal é bom? E as pessoas são incríveis. Elas fazem questão de estar interagindo com eles e dando opinião sobre as questões que eles estão perguntando. É engraçado que você vê como é que está o seu produto no mercado, né? Funciona como uma avaliação também, né? É. Hoje em dia você tem, você anuncia o seu produto e ele vai lá, é uma ferramenta online, onde você vai de valor de mercado. Isso vai depender de várias situações, vai depender da condição do produto, vai depender de vários fatores. Certo. E não paga nada. E não paga nada, é de graça. Aí fica a dica, Piauí Negócios no Facebook.